Oiê, tudo bem? O meu nome é Márcia e este é o canal Ilustra Marte. Pessoal, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu adoro testar materiais duvidosos. E hoje eu estou em choque! Olha o que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Esse lápis de cor aqui, ó, choque! Hum, é daqueles que promete! Mais uma bomba aí pra gente testar, será? Então bora lá ver que eu estou curiosa pra saber se é boa ou se é bomba. Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês esse lápis de cor aqui que vai deixar todo mundo chocado. Ai, pessoal, não aguentei, tive que fazer esse trocadilho. Lápis de cor choque em portes. Esse aqui, olha, tem uma embalagem sensacional. Esse aqui promete altas emoções pra gente. Bom, é uma caixinha bem simplesinha, tá? Minha caixinha veio até rasgadinha aqui, né? Na parte da frente só vem escrito que é um lápis de resina reciclada, né? Olha a cara do solzinho aqui. O solzinho tá bem doido. Já mostra pra gente a qualidade desses lápis, será? Aqui vem uma imagem ilustrativa dos lápis. Aqui, pelo desenho, dá a entender que eles são sextavados, mas aqui já dá pra ver que eles não são sextavados, que eles são redondos. Então, esse desenho aqui engana um pouco a gente. Na lateral vem escrito 12 unidades, né? Nas duas laterais. Na parte de trás, ele vem escrito que é próprio pra criança, vem o nome das cores, isso é legal, né? Algumas informações sobre o produto, né? Que é pra pintar e desenhar, caso alguém tenha alguma dúvida. Diz que a mina é macia e fácil de apontar. Que eles são resistentes, atóxico e não perecível. Formato redondo, lápis de resina reciclada. A composição é pigmentos, aglutinantes, carga inerte e ceras. Aí vem aquelas informações padrão de uso por criança. Vem a informação da empresa também. Ele é importado por essa Shop Imports e a origem dele é chinesa, tá, pessoal? Ah, e aqui, ó, que interessante. Não tinha visto isso antes. Antes, o contato dele vem contato.com.br Então, é a empresa do liquido, pessoal. Então, não sabia disso, tô sabendo agora junto com vocês aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui com o detalhe pra vocês verem. Que o e-mail da empresa é contato.com.br Que é a dos lápis liquido, tá? O mesmo contato, ó. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Vamos se preparar para fortes emoções. A caixinha, ó, ela não aguenta muita coisa não, ó. Já tô puxando aqui, ela tá rasgando. Vamos ver aqui. Eu comprei esses lápis de cor aqui na Shopee, pessoal. Na Shopee, eu tô encontrando essas pérolas aqui. Que eu tenho trazido aqui pra vocês. Vamos tentar mostrar aqui as cores pra vocês. E a primeira surpresa é que esse lápis veio sem mina. Ah, eu não acredito. Esse vídeo vai ser melhor do que eu tava imaginando. Esse lápis é sem mina, gente. Simplesmente sem nada de mina. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Que engraçado. Veio só resina. Olha, que chocante. Não é um choque esse lápis? Veio sem mina o lápis. Olha isso. Vou tentar mandar e-mail pra vocês. E eu conto aí até o final do vídeo. Se deu certo. Se eles responderam alguma coisa, tá, pessoal? Bom, o restante das cores estão aqui. Ó, além dele vir sem mina. Ele veio meio rachado. Meio esquisito. Gente, que estranho esse lápis. Bom, o restante das cores lembra aqueles lápis de resina que a gente já está acostumado a ver, né? Aquela qualidade duvidosa. Que, né? Você olha assim, você olha e já vê que é um negócio horroroso os lápis. Quem sabe eles surpreendem a gente no papel. Mas eu acho bem difícil só olhando assim pra eles. Eles são pesadinhos, né? Porque são plástico. Então, eles são bem pesados. O corpo é redondo, né? Aqui, olha, esse aqui tem mina. A mina é bem fininha, gente. Bem fininha mesmo. No corpinho do lápis eu vi escrito choque, tá? Mas o primeiro grande choque que eu tomei foi esse aqui que veio sem mina. Nunca vi isso. Achei inédito. Então, já que é inédito, inédito, nunca visto antes em nenhum vídeo aqui no YouTube. Deixa um like pra mim que esse lápis sem mina aqui tá merecendo, viu, pessoal? Ai, eu vou fazer o teste das cores aí, das cores que dá pra mostrar, porque esse aqui já era. E já volto pra contar pra vocês o que eu achei do choque, se eu continuo chocada ou não. E já volto pra contar pra vocês. E já volto pra contar pra vocês. Pessoal, terminei aqui o teste das cores. E olha que lapisinho difícil. Nossa, que lápis ruim. Esse aqui vai lá pra nossa lista de piores lápis. Esse aqui não tem condições. É muito difícil colorir com eles. Muita força na mão. Muita força na mão, muita força mesmo. Eu acho que é um dos mais difíceis que eu já peguei. Porque esse aqui, olha, fiquei com a mão doendo de tanta força que eu tive que fazer. É bem difícil trazer a cor pro papel. As cores são bem fraquinhas, tá? Muito, muito, muito encerado, muito difícil de conseguir colorir. No teste de misturas aqui. No teste de misturas aqui, não consegui misturar nada. Foi bem ruim. Quando eu passava uma cor por cima da outra, o lápis, ele puxava, assim. Não sei nem explicar pra vocês, mas ele não queria pigmentar por cima de jeito nenhum. Então, dá pra ver aqui, principalmente aqui no amarelo com o azul, né? Esse esforço meu de tentar colocar a cor e parece que o lápis dava uma escorregada, assim. Não ia. Bem, bem difícil mesmo. Tentei fazer um teste aqui pra ver se ele é aquarelável, ele não aquarela, tá? Mas tudo bem, porque não diz na caixa que é aquarelável. Ele não apaga completamente, tá? Deixa bastante resíduo no papel. Então, ele não é um lápis de cor apagável. E eu tentei aqui, mais uma vez, fazer uma mistura de cores. E é bem, bem difícil. Principalmente porque as cores, elas não dão oportunidade pra gente fazer misturas, tá? Os azuis aqui, eles são bem parecidos. Os verdes também são tonalidades bem, bem parecidas, tá? O vermelho, ele é bem apagadinho, tá? Bem estranho. A cor que é um pouquinho melhor é o laranja, tá? Que tem um pouquinho mais de destaque, mas mesmo assim, um lápis de cor que não vale a pena. Fuja desse lápis, tá? Até criança vai ter dificuldade de usar eles, tá bom? E lembrando, esse aqui veio com defeito. Até agora eu não tive resposta, tá? Aqui na caixa diz que é importado pela Lique, né? Que é a mesma do lápis liquido. Que eu já mostrei aqui o liquido de tom pastel. E até agora não tive retorno da empresa, tá bom, pessoal? Então, é isso. É um lápis de cor pra gente fugir, correr, ficar longe. Não tive sorte. Primeiro começando que veio esse lápis em mina, né? E a ingrata surpresa no papel. Que não foi tão surpresa assim, né? A gente já espera que esses lápis de resina sejam ruinzinhos. Mas esse aqui se superou em vários níveis. Então, é aqueles lápis que eu trago aqui como curiosidade. Pra que caso você encontre eles por aí, não caírem na cilada de comprar, tá, pessoal? É daqueles lápis de cor que custa menos de 5 reais e... Só que não vale a pena, né? Pra gente fugir e ficar bem longe deles. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse review de hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês sabem que eu me divirto fazendo esses vídeos de lápis de cor baratinho que a gente encontra por aí. que a gente pode ter surpresas agradáveis e desagradáveis. Na maioria das vezes, vocês sabem que eu sempre me dou mal. Mas é pra isso que eu tô aqui. Pra testar materiais diferentes pra vocês. Material bom é fácil testar, né? Quero ver testar essas bombas aqui que eu trago pra vocês. Então, se você também ficou em choque hoje... Deixa uma curtida pra mim, deixa um comentário pra eu saber o que vocês acharam desse achado, dessa maravilha aqui das artes. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na descrição do vídeo, vocês encontram o meu Instagram e a minha loja do Elo 7, se caso vocês queiram dar uma olhadinha. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí